Uma coisa para revelar aqui, tá mais para cá. Cadê? Estou se aproximando, cara. Mais para trás? Ali, olha. Doca do Cabeça de Chavali. A situação é fácil, pode correr nesse lugar peculiar. Opa, tem mais ainda? Vai entrar aqui, né? Pegou um amendoizinho. Ali, olha. Mais uma parada. Cabeça de Chavali em mão durada. Então, beleza. Uma cabecinha de Chavali, né? Não tem mais nada. Vai ser um bom que ele não passou reto, né? É monóculo prateado. Pegamos monóculo prateado, cara. Vamos ver aqui, olha. Sempre fazendo essas paradas vai ficar fortão, cara. Nossa, 17, cara. Mas é feio esse óculos, hein? Cadê meu quadradinho? É, está palitando, né, cara? Não está muito igual ao meu, não. É esse aqui, cara. Tá, aqui a gente terminou tudo praticamente. Vamos sair por essa porta aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, a moça está mais lá para cima, né? Vou por aqui só para ver se tem alguma coisa. Vamos ver aqui. Aqui foi a entrada que a gente veio, né? Vamos subir aqui, ó Uma bolsinha de grana Não dá pra pular isso aí, não? Nada a ver, né, cara? Tem uma parada aqui, ó Aqui a parada do senhor Olivaras Mag ali É que tem muitas portas que estão fechadas, né? Então não dá pra fazer muita coisa, cara Aqui dá pra entrar, cara Tem uma porta aqui, ó Abre a portinha aí Dinheiro Não, cachecol, cara Uma caixinira aí, ó Risca de giz, cara Vamos ver aqui esse cachecol Com certeza melhor que esse, né? Não, pior, hein? Revalho Mais É Acho que é só isso mesmo aqui Meio que por aqui, né? Sobemos aqui E vamos lá falar com a moça Canati Acabei, rapaz Opa, pra cá Posso? É ali dentro, ó Acho que dá pra entrar aqui Dá Uma bolsinha aqui, ó Uma roupinha, ó Acabei apertando o mapa Vamos ver aqui Acho que agora essa roupa aqui Ela some, né? É É um sobretudo, cara Eu gosto desse Não adianta O cachecol aqui também Não, era o cachecol Era esse aqui, né? Eu acabei vendo errado, cara O cachecol de risca de giz, cara Esse é bom pra caramba Revalho Tá, aqui, ó Uma chiquinha de chá, né? Elegantemente Marequins do trapo belo Usada pelas alunas Pra praticar duelos Legal, cara Tem um baú pequeno aqui, ó Uma grana Não tem mais aqui, cara Assim Ah, aqui, ó Bisbilhocópio Páginas do guia Bisbilhocópio É um tipo de detector Das trevas que gira Subia, acende Quando detecta Não confiava Interessante, cara Revalho Mais coisa, cara Assim Aonde que tá esse mais coisa, cara? Porta da entrada? Pode ser às vezes, né? Ali, ó A porta da entrada, menos bem Que imaginei É... Trapo belo Moda mágica, cara Afundado em 1750 Com lojas em Paris Pô, legal, cara Tem o prazer de ajudar Todos os clientes Adoro desafio Tem um senso Revalho O moço tá ali Ó, aqui a gente Não consegue fazer Mais nada, né? Vamos falar com a moça Vamos ver Ó Mais um pouquinho Peraí Isso aqui dentro, ó Um saco de arroz gigante E aqui também Temos mais um Correio Correio mágico, né? Nossa, tem sim Mais de 200 corujas Caraca Pra entregar as paradas aí Revalho Ó, tem mais coisa Aqui pra Caraca É na frente As maneiras coisas Às vezes é na frente, cara Tchau Tchau E aí E aí Tchau